O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau Olha que bebezinhos lindos, gente Olha que bebezinhos lindos Olha que bebezinhos lindos Olha que bebezinhos lindos Cadê os bebezinhos lindos? Olha que bebezinhos lindos Olha que bebezinhos lindos Olha que bebezinhos lindos Olha... Não, 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 não. Quem lembrava é esse? Que bravês é esse aí, Lúcio? Que isso não é mais lindo, gente. Deixa eu ver. Que bravês é esse, meu filho? Que bravês é, papai? Que bravês é esse, meu filho? Que bravês é? 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 Que bravês é esse, papai? Que bravês? Deixa os menininhos brincar lá. Ih, meu filho, tá comendo raçã, meu filho. Os bebês tá tudo comendo raçã, gente. Esse neném é muito lindo, gente. Bavo. Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebêzinho? Por que você tá chorando, bebê? Não chora. Não chora. Que brincalhão, gente. Você quer passear de moto de novo? É, Mofi, você passeou de moto de ontem, né, Mofi? É, você tá chorando, você tá quer passear de moto? Tá me mordendo aqui, ó. Ai, ai. Por que você tá chorando, bebê? Você quer sair do seu presidiário? Dessa prisão, Mofi? O que foi? Conta pra mim. Conta pra papai. Dessa prisão, Mofi? 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 Você foi separar a riqueza? Você foi separar a briga de Silci, Silci tá brigando aí, né? A Lara ajudando. Oh, 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 oh. Carol novamente. Tá ligado. Que barulho! Beleza, beleza! te a te a gente te a te a gente te a te a sa da ufa lety vou fazer aqui ufa O que é isso? O que é isso?